Música Fala rapaziada beleza O VEQUI ESTRANHA VINDOS A MAIS UM VÍDEO E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Que é uma série de Dimensão X E estão me ligando no Whatsapp Então eu vou bloquear Eu vou bloquear a tela e pronto E bom galerinha, estamos aqui no episódio número 33 E muito obrigado a todo mundo Que veio apoiando a série Galera, não se esqueçam De avaliar o vídeo desde já Porque é muito importante E muita gente esquece no final do vídeo Beleza? Então mano, se você curte A série, já sabe, já deixa aquele like São maroto aí embaixo Beleza? Bom, vamos ter mais alguns vídeos no canal Então fiquem ligados 3 e meia estejam aqui no canal 6 e meia estejam aqui no canal 9 horas estejam aqui no canal E talvez 10 e meia estejam aqui no canal Beleza? Então vamos lá começar aqui Bom, no último episódio O que a gente fez? A gente capturou esse NIDOQUEN Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha que coisa linda Gigante né cara NIDOQUEN Oh, cara de biscoito Cara de biscoito E também capturamos um Mine Tales Né galera? Olha que bonitinho velho Olha que bonitinho cara Será que dá pra montar nele? Dá pra montar em você? Vem cara Mine Tales Oh, dá pra montar nele Vamos sair de rolê vai Cadê as novinhas? Cadê as novinhas? Haha Que legal velho Que legal Beleza Bom Vamos lá em casa então Que é aqui pertinho né E já vamos sair Pra pegar alguns pokémons Novinhos né Nossa, eu precisava fazer Ultra balls né velho Eu tô só com 7 aqui mano Hum Hum Vai molhar o rolê Vai molhar o rolê Vai molhar o rolê Galerinha Vai molhar Vai molhar o rolê Vai 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 Tá Vamos ali pra casa Deixa eu pôr o Knock Town aqui Oi querido Tudo bem com você? Ih, não consigo Coisar ele Caraca Aí foi, 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 foi Deixa eu dar um pro ar nele Vamos ver se mata Caraca velho Caraca Meu Deus do céu Caraca Eu fico me ligando Eu tô gravando Desgraça Para de me ligar Caraca Odeio isso velho Nossa Tá, matei Matei Beleza Nossa, eu odeio isso mano Tô gravando e fico me ligando Já recusei a primeira Caraca Meu Beleza Vamos ali pra minha casa Ali É aqui pertinho né Se eu não me engano É aqui pertinho Eu queria evoluir Algum dos meus pokémons velho Na verdade mesmo Eu queria pegar um lendário Eu tô bem triste Eu precisava pegar o mil galera Porque Vai Eu precisava achar uma jungle Não pra ir atrás do mil Falar pra vocês velho Eu precisava de uma jungle Pra achar o mil Deixa eu dar um barra Togadão Fall Aqui Aqui Né 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 Bom O que eu quero Nossa, eu já sei o que eu vou fazer no episódio Galera Eu já sei Já sei Já sei Já sei Já sei Vou precisar de um balde de água Um balde de lava E uma hurricane E uma hurricane E uma hurricane Apenas Será que eu tenho aqui Nesse caso tem alguns ouros Como que faz a hurricane Deixa eu Colocar a enable aqui Hurricane Maçã dourada Que precisa de Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ouros Glowstone E um açúcar Vamos ver se tem oito ourinhos Oito ourinhos Nunca te pedi nada Vai Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Nunca te critiquei Vai Glowstone ele tem Ouro Não tem Será que Ai, não vai ter Não vai ter Ai, meu Deus do céu Só um pouquinho de ouro Nunca te pedi nada Nunca A lava tem ali Que eles deixaram, né Beleza, vamos ver se eu tenho Acho que eu também não vou ter, velho Acho que eu também não vou ter ouro Faz tanto tempo que eu não minero, velho Putz, tá Deixa eu deixar aqui Algumas coisinhas Ferro Deixa aqui dentro Deixa, 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 deixa Eu vou deixar tudo aqui dentro, vai Deixa tudo aqui dentro, vai Aqui, que depois eu arrumo Depois eu arrumo Aqui é Glowstone Maçã Tá Galerinha Eu vou fazer o seguinte Então Eu vou Minerar alguns ourinhos, velho Porque Eu não tô tendo, velho Não tô tendo ourinho Nem cana de açúcar E eu já volto Pra mostrar pra vocês O que eu tô fazendo Beleza Então eu já volto Um minutinho Não saiam daí Bom galerinha Voltei aqui Consegui pegar os ouros Deixa eu colocar pra queimar aqui eles Então, né Que é assim que funciona Aqui o rolê Nelson O rolê Nelson é assim mesmo Beleza Deixa eu ver Aqui tem carvão Beleza Eu peguei 10 Peguei 2 a mais Que eu precisava Beleza Peguei uma cana de açúcar Da Miss Obrigado, Miss Obrigado, Miss Eu também te amo Tá bom Tá bom Tá bom Tá Eu tenho balde, velho Eu tenho balde Balde, balde Vou fazer aqui, ó Dois baldes Seis Beleza Vem aqui Faz Dois Baldes Beleza Agora enquanto queima aquele Iron O que eu vou fazer Eu preciso pegar um balde de água Ou um zonox Pequenininho, cara Você tá se perguntando O que você tá fazendo Algumas pessoas já entenderam O que eu quero fazer Outras não Mas ok Vim aqui Peguei um balde de água Agora eu vou pegar um balde de lava Aqui 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 Vou pegar um balde de lava Que eles deixaram aqui Obrigado Valeu Falou Beleza Então vamos ver se os nossos ourinhos Já funcionaram Já 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 queimaram Já tostaram Já viram carvão Tá ligado Vamos ver Faltam mais dois Vai 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 Rápido 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 Nossa O Luiz não entra aqui faz 13 anos Vai Mais um 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 Vai 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 Que 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 Tenho De pedra Eu tenho Algumas Eu tenho Algumas Caraca Aí já queimou Beleza Boa 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 É o que eu preciso Aí coloca aqui Faz uma maçã dourada Coloca a maçã dourada aqui O açúcar aqui E o negócio aqui Faz uma hurricane Beleza Agora o que eu vou precisar fazer Vou precisar fazer a seguinte coisa Pegar um pokémon aqui Vou deixar É isso Esse mesmo Meu querido Ah só Eu evoluí Eu não sei porquê A Cidade está perguntando Wolf Por que carambos Você está pegando Um Mad Carp Cara Por que você está pegando Um Mad Carp Cara Já vão ver Já vão ver Já vão entender O que eu estou fazendo Calma aí Quem manja de pixel bomb Está ligado já Né A gente vai levar 30 Beleza Mad Carp Coloca o T-N-T-R Tchau Beleza 19 Beleza 19 É agora Galera É agora Agora você vem aqui Eita Tem negócio embaixo Eita Deixa eu fazer um lugar Aqui tem coisa Acho que não Né Isso Aqui Você vai se parar Assim Aqui você vai colocar A lava Então ela vai escorrer Beleza E aqui A água Beleza Primeiramente Você vai jogar O seu Mad Carp Aqui Aí você vai jogar Ele Aqui Ele ficou Como eu queria Não Não ficou Calma Caraca Caraca Por que ele não Tá funcionando Velho Por que ele não Tá dando certo Isso Caraca Eu vou ter que Realar ele de novo Mano Meu Deus Era pra ele funcionar Velho Tipo pra ele Ficar meio tostado Tá ligado Meio tostadinho E depois jogava Na água Ué Não é assim que funciona Mais não Ué Ué Meu filho Ué Calma 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 Deixa eu voltar lá Se eu fizer errado Eu vou ficar muito triste Será que é ao contrário Eu tenho que jogar Primeiro na água Depois na lava Será Nossa senhora O que foi isso Que acabou de acontecer Deixa eu testar Caraca Caraca Eu preciso de um espaço maior Aqui também Vai Vai então Vai agora Caraca Tá complicado Será que eu consegui Mano Eu to com medo De não Bom galera Voltei aqui Vocês viram que não deu certo O meu negócio Do Magikarp Zombie Infelizmente Eu não sei Por que não deu certo Eu acho que nessa versão Não tem Mano Não sei Não sei Tá ligado Eu fiz tudo certinho Que eu pesquisei Que eu já tinha feito Zombie Guides Que ia jogar na lava E depois jogar na água Tá ligado Mas porém não funcionou Mas ok Tudo bem Eu supero Eu supero Eu supero Eu supero Eu supero Eu supero Tá bom Tudo bem Não importa Vai Vamos continuar Aqui então Por que que eu Estava se perguntando Por que que eu trouxe Dois computadores Tá ligado Bom galerinha É pra Você precisa Trocar de Pokémon Tá ligado Pegar um Pokémon Inferior Pra pegar algum Pokémon Eu vou andar com Um computador Agora no meu inventário Ok Bom vamos lá Então né Acho que eu vou voar Com o meu coisa Hein velho Não é que tal Vamos lá Vai Não é que tal Mas pelo menos Eu fiz um gairo Tá ligado Pelo menos eu fiz um gairo Um gairo Forte E é isso aí Eu vou ficar com cigarros E é isso aí É isso aí A vida A vida tem dessas A vida tem dessas Coisas A vida tem altos e baixos A vida tem altos e casos A vida tem altos e pókeis Tá ligado É isso aí mesmo É isso aí É isso aí Nossa É uma lava mano Chegaram Pokémon já Tá ligado Falei caraca Que Pokémon é isso Mano Mas essa lava Tá muito brilhante Olha isso Não sei se é porque Tá à noite Mas sei lá mano Ó a savana 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 Vocês sabem Que elas dizem savana né mano Savana é o fluxo mano Savana é o fluxo mano Vem É o fluxo Vem É o fluxo Cadê mano Eu queria achar Algum templo de Exatos velho É galera Tava comentando Onto no meu vídeo É É Os hábitos já é do Montalvão Cara Aquele templo é do Montalvão Existem vários outros Templos e hábitos Mano E eu posso pegar se eu quiser Se eu quiser pegar qualquer Pokémon Eu posso Tá ligado Então Não tem essa não galerinha Não tem essa não Aqui Não tem essa daqui não Se eu quiser pegar o mesmo Pokémon Que todo mundo pegar Eu vou pegar Eu tenho um ferro ali Deve ter pegado Mas não O idiota gosta de pegar Quando ele precisa só Tá ligado Tá Vamos subir por aqui Vamos dar uma olhada Aqui de cima Mano O que a gente tem O que a gente tá tendo Será que eu dou uma olhada Em cima do mar Pra ver que você acha alguma coisa Mas só vamos Vai Só vamos A gente podia ir de Gareth O bom do Gareth Agora é que a gente pode Navegar no mar Como se fosse um barco mesmo E se a gente encontrar O nosso Kyogre A gente pode capturá-lo Tá ligado Por isso que é muito bom Também o Gareth Por isso que não foi Uma coisa tão inútil De ter feito Entendeu Mas beleza Vamos voar aqui em cima Ver se a gente acha Alguma coisa Se a gente acha Alguma lendária Eu não sei não Sei que agora Galera vai começar A operação Mewtwo Também Que eu vou começar a fazer Beleza Que é o que Você tem que fazer Aquela máquina Você tem que fazer O Mew Você tem que capturar O Mew Aí você tem que clonar O Mew Pra fazer o Mewtwo Aí você fica com um Pokémon Super OP Que é o Mewtwo E eu tô querendo Muito fazer isso Mano Sério É um dos meus objetivos Fazer isso Mano Sério mesmo Hum Que Pokémon Que Pokémon O que Onde tu dá Pena que eu já tenho Velho Pena Furelligator Vou pegar Vou pegar Vou pegar Será que eu pego? Ah não vou pegar não Não vou pegar não Vou pegar não Já tenho Eu já tenho Totodile Mano Tá ligado Ah mano Eu queria pegar Infraligator Já Não vou pegar não Não vou pegar não Vai Tudo bem que eu tenho Sete Ultra Balls Então se eu gastar Sei lá Três nele Já vou ficar com quase nenhuma Eu não vou conseguir pegar Nenhum Pokémon Entendeu? Deixa eu ver Essa ilha aqui Que que tá tendo Que que tá tendo Nessa ilha aqui Vamos ver Vamos dar uma Averiguada Nessa ilha aqui Um Dois Croconau Aqui Batalhando Um Neto E os Pokémonzinho Daorinha aqui Mano Eu não Play Pokémon Eu não gosto muito Do Slowpoke Sei porquê Mas eu não curto Muito não Velho É Não tem muito Pokémon Que eu esteja Afim não Nessa ilha aqui Deixa eu jogar de novo Noctown Vamos Vá pra lá Vai Queria achar um Lapras Mano Na moral Eu queria achar um Lapras Seria muito da hora Se eu achasse um Lapras Velho Sério mesmo Eita Nessa daqui Tem uns Coisa aqui Deixa eu ver Um Feraligra Level 40 Level 7 37 Ó Vários Totodile Aqui Ó Cadê Escorto Eu vi um Escorto Cadê Escorto Aqui ele Que bonitinho Cara Nossa Que bonitinho Cara Escorto Cadabra Também tem um Cadabra Aqui Nossa Mano Que bizarro Né Cara Mano Eu vou tentar Pegar um Fraligator Vai Vou Só por ter Mesmo Vai Vou pegar Esse level 40 Aqui Vai Na verdade Eu vou colocar O Geng Lá Aí Beleza Beleza Dá de pegar Não dá pra dar Mais nenhum Acho que não dá pra dar Mais nenhum Vai Ultra Bom Vamos ver se pega Esse Fraligator Aqui Eu vou gastar Duas Só Vamos ver Se pega Então se é Desse Fraligator Então se é Desse Que não Entra É Fraligator Mano Aqui Aqui Não tem Vez Não Tá Beleza Eu vou Sair Voando Vou Sair Nadando Então Com O Garados Vai Deixa eu Por ele Aqui Vai Garados É Boa 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 Vamos dar um pião Aí Pode Afundar Pode Afundar Afunda Garados Quero que ele afunde Ele não tá afundando É Vamos assim Então Vai Nossa Isso Isso Assim que eu quero Vai Nossa Que louco Galera Que é o fundo Do mar Do pixel Bom Vamos Ser King Caraca Vai ser Muito mais Fácil A gente Pegar um Kyogre Agora Porque a gente Vai poder Nadar Aqui debaixo Sabe Tipo Ver o mundo Aqui debaixo Do pokémon Como que é Tá ligado Então vai ser Muito mais fácil Pra gente Encontrar o Kyogre Nossa Senhora Pokémon Que ele brigando Olha uns Goldin Nossa Boa Velho Boa Vai ser Louco Velho Vai ser Da hora Capturar ele Mano Ai Ele não Passa Em lugar Pequeninho Nossa Então a gente Tem que ir em alto Marzão Mesmo Alto Marzão Mesmo Que ele não Passa Em lugar Pequeno Garados Nossa Que louco Velho Que louco Sério Que louco Que louco Nossa senhora Beleza Ótimo 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 Sério mesmo Ótimo Bom galerinha Eu vou acabar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Beleza A gente evolui o Garados hoje Não pegamos nenhum Pokémon Mas no próximo Eu faço mais algumas Pokébolas Pra gente tentar Beleza Então Eu espero que vocês tenham gostado É um boss daqui É um boss É um boss Vamos lá né Vamos lá Nossa Ele é Vermelho Mano Ele é vermelho Quase rosado Cara Nossa Deixa eu ver se eu consigo matá-lo 87 Dá um Shadow Ball nele Beleza Outro Shadow Ball Tá Ele deixou dormindo Que filha da mãe Vai o pro ar Vai, vai, vai Vai Noctown Vai Noctown Boa Boa molecada Que a gente ganhou Papa Berry Sunstone Upgrade Ah mano Caraca meu Nem pra dar um Negocinho a mais Tá ligado Nem pra dar alguma Coisinha a mais Pra Mano Olha o Egg Ele é tão bonitinho Né cara Ele é tão bonitinho Cara Ele é tão bonitinho Esse Puri O Egg Nossa Juro que eu acho ele muito bonito Caraca Bom Então é isso aí galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Favorito aí embaixo Beleza Agora vamos começar Mano Sério a nossa missão Ir atrás do Kyogre Que agora eu vou ir atrás dele Com o Gyarados Embaixo da água Então vai ser Muito mais fácil Beleza Então é isso aí galerinha Beleza Bom Então eu espero que vocês tenham curtido Uma netball Beleza Então deixa aqui Like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo Reparou o canal Hoje eu vou mostrar mais alguns vídeos aí no canal Então fiquem ligados E aqui embaixo também tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me sigam lá Que é nóis E é isso aí galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau 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 Tchau